O cloreto de magnésio é de enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. O motivo é simples demais, é que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. O mecanismo clorofílico dela, a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário do que nós fazemos, nós fazemos usando o ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, fazer o mecanismo respiratório. A planta faz, é clorofila, que é a base do magnésio, basicamente magnésio. É a estrutura mesmo dela. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na Terra. E acontece que antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fósseis e esse magnésio que a gente eliminava pelas fezes voltava para o lençol freático. Mas hoje vai tudo para o mar, para os rios e para o mar. Então está havendo uma palperização crescente de magnésio nas terras, por não se repor. O magnésio, a importância dele, ele que tem, vamos dizer, as duas razões mais importantes. Ele é, ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais que não sejam os de uratos e fosfatos, que sejam de oxalato de cálcio. Aí é falta de magnésio, de oxalato de cálcio. Então, o magnésio é tão importante que o Del B, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele não sabia porquê. Mas no livro dele, depois que ele publicou em 40, na guerra de 14 a 18, ele usava sem saber porquê. Depois ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. E a prova disso é que, na Itália, na França, no livro dele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália, ainda é muito pior. É interessantíssimo porque, como um decreto de um César, ainda vale até hoje e produz efeitos até hoje. Tanta gente morrendo de câncer sem saber porquê. No livro do professor Delbet, desse livro, que chama-se a Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbet, Nesse livro, ele tem a incidência de câncer do norte até o sul da Itália. Por um decreto, em vigor ainda, de um imperador, dos Césares Romanos, era proibido transportar o sal de uma região para outra para não encarecer o sal. A finalidade é essa. Acontece que, por causa disso, e como o norte da Itália é muito rico em minas de salgema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e zero em magnésio, a incidência de câncer varia de 7% a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já parece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde, por pobreza, o povo usa o sal que ele dá para o gado, é a zona rural da Itália, é o sul. O sal que eles dão para o gado é o sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então, eles têm tinas, em toda a família italiana, tem uma tina de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenário, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Del B. Contando isso. Foi por isso que ele deu a enorme importância. É tirado, sabe de onde vem esse coleto? Do sal, lá da indústria de barrilha, lá em São Pedro de Aldeia. O sal, aquele sal que eles produzem lá em Cabo Frio, eles tiram o magnésio para poder o sal virar comercialmente e ter mais valor. Porque, realmente, o sal, você não pode empacotar um sal carregado de magnésio, sal grosso, porque ele vai estourar, aquele empacote. Ele é altamente higroscópico e umedece. Então, se tira o magnésio do sal, para que o sal possa ficar na prateleira dos mercados, sequinho e não entupir os saleiros também. Quanto mais seco, quer dizer, quanto mais seco o sal, menos magnésio ele tem. Isto é, tirou o magnésio, pelo sal fica mais caro e com menos e mais seco.